Eu vou contar pra você por que que nós estamos tanto procurando um novo Kira. O rei Shinigami prometeu que quem encontrasse o próximo Kira, herdaria o trono dele e seria o novo rei Shinigami. Então, até que haja um novo Kira, o jogo vai continuar e vamos deixar os Death Notes no seu mundo. Você tá errado. Os seis Death Notes serão trancados pra sempre. O sétimo não terá poder algum. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas sendo imensamente gananciosos, alguns humanos vão tentar tirar os Death Notes do cofre. Isso quer dizer que a diversão nunca vai acabar pra mim. Adeus. 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 Adeus.